E aí E aí iiiiiih , Puta que pariu ai fudeu pra caralho eu fingi que não to vendo nada , tá ligado , eu não sei de nada não fiz nada encosta não faz isso não tô cheio de droga vou só acompanhar só acompanha que eu não vou encostar não filho tá enrodou que isso policial encosta sai do veiculo que isso levanta a mão vambora o que foi essa policial o que aconteceu a gente pediu pra você encostar e você bateu fuga aí eu não bati fuga não nem ouvi sua sirene tá fuga ai ó vai rodar isso aqui ó rodou que pariu desliga a sirene eu rodei não policial o que aconteceu aí o que o senhor rodou amigão o senhor rodou o senhor tá preso ok é mas meu carro rodou porque o senhor bateu não o senhor rodou mesmo o senhor não venha se fingir fingir de besta não tá ué mas eu não to fingindo de besta eu só to falando só esse dinheiro ai eu achei no chão por isso que eu peguei achou no chão né cidadão porque não foi logo pra polícia lá entregar o dinheiro sujo ai ah mas é dinheiro sujo não era dinheiro da polícia é dinheiro sujo rapaz da onde vem dinheiro sujo o senhor ainda foi encontrado ai com metafetamina ai o senhor ta preso ok o soldado prende ai a metafetamina dele traficante de merda tenta prender ai a metafetamina dele ali o policial tem criança sendo preso também tem tem essa criança ai ta ta roubando ai na praça ta vendo ai a sociedade ai que vocês esse cara foi criando se ferrou o boitego com meta meu deus é muito bom amigão você quer conhecer jesus antes da hora e ai policial o que aconteceu com nós aqui eu vou ficar parado aqui o que que é meu amigão ai teve uma vc ai ele vai ta acolhendo ai todas todas essas drogas que o senhor tem ah beleza então seu merda nossa policial tem como fazer nada ai não eu tava fazendo trabalho honestamente ai eu tava fazendo trabalho honestamente ai amigão você ta trabalhando honestamente traficando então mas eu não tava fazendo mal a ninguém eu tava fazendo mal a ninguém eu tava fazendo mal a ninguém com 4800 de dinheiro sujo ai dinheiro sujo ai ó mas eu não tava fazendo mal a ninguém eu tava tranquilo ali é tranquilo ai ó furando vários sinais vermelhos ai podendo colocar a vida em risco do meu policial ai ó do meu ajudante e da vitima ali dentro não mas eu não paro de noite porque eu tenho medo de ser assaltado ai eu pego e passo direto o sinal a polícia vai te assaltar agora não não é a polícia o que aconteceu eu to aonde o que aconteceu comigo eita porra eu fui eu to sendo preso no meu próprio carro amigão um minuto ai que tem um problema aqui tranquilo essa policial mas não tem como fazer nada mesmo tipo a gente ta liberando ai nada nada policial amigão faz o seguinte aqui por enquanto abre o porta malas beleza beleza é suborno vai tudo tem uma criança chorando lá atrás amigão a casa aqui pra você caiu tá bom o senhor ta preso vambora que isso lá na delegacia a gente vai tirar como é que é policial o que aconteceu ai? a casa aqui caiu pra você tá bom lá a gente vai retirar todas as drogas lá na DP beleza mas não tem como não fazer nada ai não pra gente ta liberando ai? tem não amigão tem como você passar mais anos na cadeia você quer? não não eu quero uma coisa pra não passar nada tá ligado? não não eu to perguntando só o senhor nada vamos ver lá vambora entra ai eu vou entrar na frente aqui beleza bora lá é o senhor vai fazer um passeio cuidado com a minha fiorina ai ai velho porque a fiorina lá é nova eu paguei caro nela hein é infelizmente né infelizmente é nova e o senhor já vai em cano mas a fiorina tá sendo rebocado tá bom sim sim mas a fiorina vai ser minha ainda ela é minha né olha foi pro outro lugar olha eu vi ele derrubou o poste com a minha fiorina cara isso ai não pode não hein olha ai ai ta quebrando minha fiorina lá como é que fica ai? eu vou chamar meu advogado hein e esse cara ai? e esse cara ai pulando no meio da rua? o que é isso? só me prenderam que eu tenho cabelo verde velho velho não é por nada não a gente tem que comprar outro carro velho essa fiorina ai fudeu então faz o seguinte espera lá na sala de espera o cidadão espera lá na sala de espera o cidadão espera lá na sala de espera o cidadão por favor ele é meu advogado meu ei ele tem que pular o muro da polícia ai pô ele tem que esperar na sala de espera ninguém chamou ele aqui é exatamente você ta telefonando pro advogado sem telefone? é eu nem liguei quem ligou foi esse cidadão ai eu não sei nem como ele conseguiu ligar né porque ele não tem telefone ta com a mão pra trás você ta com a mão pra trás você é o que? você é o Mr. M mano? ô cidadão ai das drogas fica aqui em cima eu posso sair do carro? como é que é? ô policial eu vi o senhor batendo no meu carro hein policial como é que vai ficar o negócio ai? onde é que você viu batendo o seu carro? eu vi o senhor o senhor derrubou um farol na curva fazendo a curva lá olha ai olha uma assada ai dele você bateu o seu carro com o seu ou entra lá entra lá porra entra lá caralho ah é né eu vi em eu vi em vou denunciar na sorte né você não era o cara ai do mototatis ai? porra te dei 7 mil não 8 mil ai pra você ta roubando que ai mano? você ta de brincadeira né comigo você é advogado? vai lá dá um beijo no que de bengala lá por favor você é advogado mano? que isso tadão prendeu meu amigo sem dinheiro de advogado ó não não claro o cara ta portando dinheiro sujo metafetamina ainda deu fuga da polícia ah sim sim não não nada disso não dei fuga não esse esse dai eu não dei fuga não esse dai já rodou esse dai rodou a gente deu sinal de parada ai pro senhor bateu um veículo não não mas ai eu não ouvi não tinha essa não só parou porra sim como é que é o advogado? o senhor vai deixar ele me prender o advogado? não tem nenhum recurso ai não? o advogado o senhor vai presenciar la a gente pegando e ta aprendendo a metafetamina dele vambora o cabelinho verde sim sim que isso depois eu quero falar com o meu cliente ai tudo bem o senhor vai falar mas enquanto ele ta preso calma ai calma ai tudo é conversado isso ai eu sou uma vitima da sociedade eu não tinha nada pra fazer eu tinha que fazer isso ai pra receber o dinheiro o soldado é o cabelinho de alface vai la por favor o que é isso? ta vendo o advogado? ta me insultando ai podia usar isso ai usar isso ai não temos prova não não gravemos nada não tem que ser gravado senhor como que você não tem prova? o cara acabou de falar na sua frente eu perdi meu celular tem que gravar senão a polícia eu fico errado velho o vizão vai falar que eu to mentindo pô acabaram de furar o pneu eu ouvi velho olha a lataria do meu carro toda quebrada ai o que manda cometer fuga da polícia? é o que? não deu pra ouvir quem pediu pra você cometer fuga da polícia? vou pegar minha comida aqui no carro desculpa eu não to conseguindo ouvir direito aqui o policial não o advogado dá uma comida ai velho bota na minha boca ai velho to com fome não posso libera o porta malas ai amigo libera o porta malas ai libera o porta malas ai amigão é só pedir ai né o advogado vem pra casa pra não atrapalhar ai o cidadão ai o cidadão não o policial tirar as coisas ai é que não tem nada ai dentro cara se não tem nada então libera ai amigão ué mas eu já já aceitei já peguei 15 aqui vou vou 15 aqui faz ai mas anota ai anota ai quanto que você ta pegando ai faz anotação ai que ele vai em cana por causa do número ai que isso é ué calma ai a polícia mas eu tenho direito a falar com meu cliente ainda é eu tenho direito minuto minuto que a gente ta fazendo a apreensão aqui tá das drogas eu vou dar o total depois pro senhor advogado e infelizmente ai seu cliente ta portando uma droga ai né que pô não da nem na nossa mochila ai de tão pesada que ela é sim mas conforme a lei ai posso fazer alguma coisa ai pra reduzir essa pena ai sim mas por enquanto a gente não tem como não tem como reduzir a droga não tem como reduzir a droga que a gente vai pegar do cara então aqui é só pra pegar as drogas não tem como reduzir a droga sim mas vamos conversar ai depois nós vamos conversar ai não a gente conversa faz o seu trabalho ai primeiro ai sim quando você bota ai o Willian na cela lá ou deixa eu falar um dois minutos pra gente ai tudo bem positivo pronto 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 o cidadão foi tudo do carro já ou policial foi tudo já foi tudo essas drogas ai eu achei o cidadão a gente vai entrar que ela ta bom tem dois isso a gente vai entrar o seu vai apagar essa metafitamina que a nossa mochila não aguenta e eu vou ta te revistando depois ok tudo bem quer que eu faça isso agora não a gente vai lá dentro ok é muito ao ar livre aqui olha lá o advogado o senhor é muito ao ar livre ai é foda é ta começando a chover também vai estragar meu cabelo sim o senhor pode pegar até uma gripe ai e o negão do whatsapp não gosta que tem pessoas que tem gripe perto dele não mas ai a parada vai ficar louca la eu acho que eu não vou chegar a tentar não tudo pode ser conversado conseguiu entrar que o senhor ainda aqui vai estar na porta mas tudo bem eu posso falar com meu advogado um minuto ta eu vou ta soltando aqui o senhor por favor o senhor apague ai eu vou ta te revistando depois tranquilo tranquilo vamos fazer aqui é você falou que o senhor poderia ir apagar as drogas ai do seu inventário coloca a metafetamina pronto o senhor policial não há necessidade de apontar o meu cliente não vai que acontece um disparate dentro da rua o suspeito estava tirado os algemas então o que eu tenho que fazer é apontar o meu cliente sim mas cuidado ai eu peço para o senhor não apertar muito não eu vou tentar um pouco machucar pronto o que é vou estar liberando aqui para o advogado estar falando aqui com ele vai lá advogado pode falar com o seu cliente ai dentro e aí parceiro beleza ai beleza mano o que é que a gente pode estar fazendo ai para estar para estar diminuindo isso ai o que podemos fazer é confessar o crime ai para redução de pena entendeu a gente tem que conseguir isso ai se não se não vai ser meio complicado ai pegada em flagrante se fosse em flagrante não podiam falar ai que fizeram alguma coisa de crime tenta reduzir ao máximo ai que ta dificil sim fala que fala que concorda ai entendeu que era sua mesmo que você ta dizendo que é sua ta se rendendo tranquilo pode deixar com pede desculpa ai por ter fugido ai que ficou meio assustado não queria ser preso tem família para cuidar é eu nem ouvi a polícia se não só tivesse ouvido não é tranquilo fala que é teu pede desculpa aos policiais ai por perder o tempo ai entendeu tranquilo tomara que eles não estejam ouvindo nós aqui né que é uma conversa meio que privada advogado e cliente advogado e cliente tudo que for ouvido ai tem que ser ignorado tudo que for ouvido ai tem que ser ignorado tranquilo beleza cidadão beleza beleza fala lá com eles lá bora é isso ai ó advogado vamos conversar aqui fora agora opa agora aqui ali entra ai vai aqui ó vou conversar com o senhor só pra falar tudinho aqui ó sou eu puta que pariu de que não faça prisão no meu cliente ainda que ele tem uma coisa para falar para os senhores pô dou hein não pô é porque como eu falei para o senhor né eu estava precisando de um dinheiro né e ai isso ai foi o mais fácil que eu consegui fazer tá ligado mas ai acontece né mas ai acontece né fazendo coisa errada é que eu não estou conseguindo ouvir muito do senhor e ai o advogado conseguiu limpar a sua pena ai sim sim é muito arrependido né ninguém gosta de ser preso né já pedi desculpa ai o policial ai porque eu não ouvi a hora ali da quando o senhor voltar da cadeia você pensa melhor lá você pensa melhor nos seus crimes ai não não sair da cadeia eu vou fazer a coisa certa ai não vou mais mexer com essas coisas não isso ai só da problema então cidadão aqui eu vou fazer a toma aqui da tudo que vai acontecer com o senhor o senhor estava carregando 60 metafetaminas então vai ser 30 anos de prisão vou fazer o cálculo aqui do da direção perigosa que o senhor teve que é mais 5 anos ai de prisão então é 35 anos mais um minuto ai sim, pera ai, pera ai mas fala que nós combinemos ai não, é pedi desculpa ai o senhor ai realmente eu não ouvi ali o senhor o senhor falou que ligou a sirene ai né só que eu não ouvi mesmo só fui ver quando o senhor bateu ali na traseira do meu carro ai já não tinha tempo né já estava rodando e essas drogas ai eu falei que tudo eu peguei lá porque eu estava precisando de um dinheiro ai rápido ele estava se entregando eu estava precisando de um dinheiro rápido eu estava precisando de um dinheiro rápido e eu acabei pegando isso ai Conforme a lei tem redução de pena disso aí Então Mas aí não somei nem o dinheiro sujo Que ele tinha aí Ele tinha 4.800 de dinheiro sujo Aí eu vou agora somar Eu vou somar O dinheiro sujo agora pro senhor aí Mas por enquanto tá com 35 anos Ainda não vou fazer redução Quando eu somar tudo eu vou reduzir, ok? Tudo bem, tudo bem Pode bugar, ok? Entendeu? Pode fazer soma aí Ele tá olhando preocupado Tá olhando pro lado pro outro Sim, mas eu tô Ô, seu policial Opa, pode falar Eu tô verificando aqui o código Eu tô verificando aqui o código penal na cidade aqui E o máximo de prisão aqui na cidade É de 30 minutos Quanto minutos? 30 minutos Não, mas aí é Se tem um código penal é pra ser Seguido Mas a gente tá no Brasil, policial Meu superior já avisou Eu já Eu já aprendi um cidadão aí 63 anos de prisão, tá bom? Outro já aprendi com 100 anos Mas a gente tá no Brasil, policial O máximo é 30 minutos Não, então Cidadão, aqui, cidadão O senhor tá alegando que eu não posso fazer aqui meu trabalho Eu estou seguindo a lei da cidade O código penal está aqui pra você Servir pra cada um Então não tem dessa de diminuir Porque pra mim eu não tô vendo aqui nada de 30 minutos aqui não Mas a gente não tá no Brasil, policial? Ô cidadão, o senhor tava portando ainda dinheiro sujo, cidadão Então eu impinei a contagem pro senhor Deixa eu ficar quieto Porque essa daqui é a pouco O dinheiro sujo ali é a casa que entra Sim, mas o Brasil Minha regra do Brasil aqui Que eu sei de 30 minutos Cidadão Então faz o seguinte Se o senhor não tá gostando aqui Como a polícia tá agindo aqui O senhor pode fazer a reclamação lá em cima, tá? O meu superior quando ele estiver aí, tá? Meu nome é Soldado Cites Qualquer coisa aí ele vai tá me chamando Sim, mas o meu cidadão vai ficar na cadeia aí Pagando muito aí Mas vai que daí? São 30 anos daí Você vai ficar mofando na cadeia lá Numa coisa que ele não tá mais pagando? Já pagou o que ele tinha que pagar? Não Não, ele não pagou o que tinha que pagar Não vi ele pagando Sim, mas é 30 anos Vai ficar 60, 50 anos na cadeia aí Só perca de tempo Só perca de tempo Eu queria que a gente tenha que checar isso direito aí Dar uma olhada no código mesmo E o que foi formado aí no código da cidade É o máximo aí é 30 anos Então aí pelo dinheiro sujo aí É 40 anos que ele vai pegar, tá? Somando ao tudo aí Dá 75 anos Mas vou aliviar pra ele Não passar uma hora aí na prisão Que é... Tá bom? Vou dar aí 40 anos aí pra ele Isso Concorda aí, meu cliente? É, 40 anos tá bom Melhor do que... 60 anos Cidadão, o senhor não tem um pouco correto Cidadão Senão eu aliviava até mais pro senhor Mas, pô Dinheiro sujo 4.800 Eu não somei os 800 Pra você não ficar o dia inteiro aqui Tudo bem? É, mas... Tá tranquilo 40 anos aí Eu espero que o senhor aprenda, tá? De alguma maneira, tá? Não faz mais isso não Vai pra vida certa aí Que eu ajudei até um mototaxi aí Dando 8 mil pra ele Pelo ótimo serviço que ele fez hoje É, mas... Quando eu tava precisando de dinheiro Não apareceu ninguém aí Isso aí foi o mais rápido que eu pude Tudo bem aí, ó Tá aqui, parei Tem um cara aqui ainda, véi 30 minutos Aí, ó 30 minutos E aí, mano Tranquilão, véi Ó, o cara sumiu, véi Ah, o cara já foi solto, véi Porra, eu vou ficar aqui nesse quadrado, mano Não, véi 30 anos É isso aí, né, pessoal Tá aí Vocês iam enchendo o saco aí Pra fazer fuga Acabou que aconteceu Do nada Tomando fuga da polícia Puta que pariu, véi Linda com a Fiorino, cara Fiorino Ah, mas tá bom, né A gente ia pegar 65 Ficamos com 30, véi Acho que tá tranquilo, véi O advogado apareceu do nada lá, véi Ainda bem, véi Tinha um advogado lá Quando eu cheguei Agora a gente tem 29 minutos ali, véi Então Não tem muito o que mostrar aqui, porra Na cadeia, tá Só tem uma cela aqui fechada Um asgrade aqui em cima E eu vou ficar aqui, né, cara Fazer o que, né Ah, tem aquele molequinho, véi Aquele molequinho Ah, aquele molequinho Que tava aqui agora Ele sumiu, véi Aquele molequinho É aquele que tava aqui, véi Sumiu Então é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Eu vou ficar aqui, cara Deixar com meia hora aqui parado É foda, né Então Deixa o like no vídeo Explode o like Não deu pra dar fuga Porque lógico Eu tava com a fiorinha Não tinha como, né, porra Então Até o próximo vídeo Vídeo pra vocês E até amanhã Falou I wonder what went wrong